Comprei um caco chapeado e uma baldrana macia Um coxininho dos brancos pra minha besta rocia Um peitoral de argolinha e uma estrela quebria Fui dar um passeio em Tupã só pra ver o que acontecia E quando entrei na cidade com a besta toda enfeitada O povo todo da rua para vai ter na calçada E as moie que passavam foi a vão admirada No meio delas e uma que me prendeu no moiada Que morena tão bonita nunca vi mulher assim Pra onde eu me mirava via é loia pra mim E eu vendo aquela flor parecida com jasmin Eu pensei comigo mesmo vou levar pro meu jardim Eu andei mais um pouquinho E da besta me apiei E chegando perto dela lindas coisas eu falei Ela então me a respondeu Se é por causa que eu oiei Fã cê tá muito enganado Foi da besta que eu gostei Fã cê tá muito enganado Foi da besta que eu gostei